Fala aí pra jovens, se você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, hoje a gente vai finalmente descobrir o que que tem atrás daquela parede de pedra aqui nesse túnel, né galera? Eu não sei vocês, bem, mas eu tô muito curioso pra saber o que que tem ali, tropa Bom, eu descobri também, galera, que tem duas paredes, tá tropa? Não é só uma não, tá? São duas paredes daquela, aqui são duas salas, no caso nesse servidor aqui tá sala azul e sala verde Cada sala dessa, galera, tem essa parede aí dentro desse túnel, tá tropa? Não sei o que que é isso daqui, o que que tem aqui atrás Eu vim aqui primeiro pelado, galera, sem bomba, sem nada, pra gente descobrir É, pra mim descobrir se tem alguém aqui por perto, né, galera Ver se tem alguma base aqui por perto e ver se alguém já raidou também, né Porque, como vocês viram no vídeo de ontem, eu coloquei uma bombola aqui e já logo apareceu um cara Então o cara viu eu raidando ali, viu que dá pra colocar bomba Provavelmente o cara vai ficar curioso, vai também querer raidar, ó Falando em cara, ó, o cara aqui, ó, toma, morreu a bota, pô Ah, a gente nem respeita a alfa, velho Mostra logo pra ti, nosso, meu Deus do céu Não adianta pra ti, você não vai segurar seu luxo, você vai morrer, não adianta, toma Cara, eu tinha que finalizar logo, né, tropa Vai que a vez ele não tinha travado o loot Aí na hora que eu mato aí, ele vai e trava, né Não sei se depois que tiver deitado tem como você mexer ainda na mochila Mas eu acho que dá sim Porque o combustível, se você tiver deitado no chão, você ainda consegue mexer na mochila, galera Guardar o combustível dentro do planador, por exemplo Bom, pra quem tem planador, galera, o combustível também dá pra você guardar no planador Então, o planador também é um cofre, né, tropa É, eu não sei direito como é que funciona esse cofre ainda, tropa Eu vou descobrir e vou trazer pra vocês, tá Mas eu não acredito que esse cofre, galera, seja Opa, chassi de carro, já vou guardar aqui, ó Já vou guardar no lugar da madeira ali Pronto Já não perco mais o chassi de carro, né Primeiro agora já vai ter um carrinho pra fazer, né, tropa É, então, galera, esse cofre aqui, tropa Eu acredito que depois que você ficar off E a pessoa consegue mexer na sua mochila, tá Consegue pegar as coisas que tá lá dentro Até porque se não for assim, né, não faz sentido, né, tropa Bom, tem dois caras no repórter Porque, se não, galera, na hora da medalha O cara vai e coloca a medalha dentro do cofre ali e acabou, né Ah, bama Aproveitar e colocar logo essa bomba que eu achei Ó o filho da mãe do pratinho aqui, ó Toma Moça tenta morrer igual bosta Moça tá uma na testa, meu Deus do céu Essa deve ter doído, viu Ah, não, não, não Filha da mãe, tá de SMG Bom, tô com uma barra de 12 aqui, tropa Não vou perder meu loot bom, mas Tome Ah, ainda errei o tiro Ah, ganhos, galera Aí eu me ferrei Eu preciso de SMG urgente Ainda bem que eu não tinha ido com as bombas, né, galera Porque as bombas estariam travadas Porém, eu teria colocado, ó O loot ficou travado aqui Eu já vou tirar e vou guardar aqui logo Depois eu vou lembrar de fazer o planador também, tropa É, como eu falei pra você, galera Se eu tivesse levado as bombas A bomba estaria travada, beleza Só que o problema é que eu teria raidado lá, né, galera Então talvez não ia nem dar tempo de eu ver o pitinho aqui dentro Os caras já estariam aqui perto e iam me matar, né Agora eu vou dar uma olhada no report aqui Sasuke Olha, se eu chamar a Esplatina aqui Chamar aí pra equipe, tropa Eu já joguei com Esplatina aqui Eu lembro dele Pronto Vou jogar em duo agora, tropa Vou fazer uma série É série duo Caramba Olha, ó É cinco bombas, tá, galera É cinco bombas no total Acabei de fazer as contas É como se ela tivesse aí 500 de dano, tá Eu não sei quanto tem a bomba É, uma parede de pedra De base mesmo Do ponto que tem de dano De vida, né No caso da parede Mas aqui é a metade da vida De uma parede de base, galera Porque na parede de base Opa, tem até caixa de arma É como se fosse uma sala de cartão, galera Esse aqui E agora? Será que se eu ficar aqui dentro A parede vai fechar de novo? Como que acontece? Agora ferrou, né, tropa? Outro chassi de carro também É como se fosse uma sala verde, galera Aqui Bom, eu vou arraidar a outra lá, tropa Porque a outra É uma sala verde, né E aqui É a sala azul E tá como se fosse uma sala verde, né Dentro do túnel Agora eu arraidar o outro túnel Se lá é a sala verde Provavelmente vai estar Como se fosse uma sala azul, né Aqui, ó Vamos arraidar aqui também E vamos ver agora O que que vai estar aqui Mas agora já descobri, né É como se fosse uma sala verde É, isso aí mesmo, tropa Aí, ó Caixa de arma Na verdade a caixa de arma Não tem na sala verde Eu acho, né, tropa Se não me engano É só na sala azul Então aqui é como se fosse Duas salas azul, né Esse túnel Então vamos esperar Vamos ver quanto tempo Falta pra respawnar Bom, que daí Pelo menos não precisa Ficar comprando cartão, né O problema é que É só a lootzinha ruim, né, tropa Mas por meio do servidor Como provavelmente Você vai achar bastante coisa Nessas caixas de arma Você acha coisa boa Agora eu não sei Se o tipo de loot Vai aumentando Conforme você raida E o servidor vai Passando os dias, né, galera Ou conforme você vai Aumentando o seu nível Aqui também do personagem Enfim, eu não sei Como é que funciona Que tá ali, tropa Conforme eu vou descobrindo E vou trazendo pra vocês também, tá Bom, galera Vai postando no canal também, galera Ó, tem uma base aqui Vamos raidar também Oxi, tem dois roof aqui Não tem dessa não Já mandei essa platinha ali Pra ele vir pra cá também Pra gente raidar Ele que viu essa base aqui E aparentemente É só três bomba-órdia, galera É, mas só tem um baúzinho também aqui Mas vamos raidar igual, né, galera Vai que tem uma SMG aqui, ó Parece que não tem nem cadeado Na porta, né, tropa Mas tem cadeado Um trem meio esquisito, né, galera Que eles fizeram Mas pra mim não muda nada, ó Porque o jogo ficou muito leve Então pra mim tá perfeito Isso aí pra mim não é nada Ah, mas não mostra o cadeado Pra que eu quero ver cadeado, Pratinovski Ah, bamba Só se você chegar perto da porta, Pratinovski Apareceu pra você colocar a senha? Apareceu Então a porta tem cadeado, Pratinovski Você precisa ver o cadeado? Não, Pratinovski Você não precisa ver Eita, tem um lutezinho até bom Na mochila, Pratinovski Ó, 266 de peça Tem que ter o 66 no meio, né Tem que ter Se não tiver no eleste Qual que eu entendi? Ah, tá Ele ia grifar o gabinete aqui, ó Fiquei tentando entender O que ele tava querendo fazer com esse roof Ah, bamba Isso, deu uma lagadinha aqui agora, hein, tropa Fazia um tempinho que não dava isso É, no servidor que eu entrei lá, galera Eu acho que o servidor não lagou Quando eu postei o vídeo pra vocês No primeiro vídeo da atualização Foi porque no servidor só tinha praticamente eu E mais uns dois ou três, né, tropa Tinha muita pouca gente no servidor E agora aqui, como o servidor tá lotado Opa De onde caiu esse loot? Ah, o Pratinovski Ó, o Pratinovski Olha o Pratinovski Aqui não vai, né, tropa Brinca com Pratinovski Olha o tanto de loot que ele já farmou Acabou de entrar no servidor aqui, tropa Ele já encheu minha mochila também, Pratinovski Pode pegar aí, Pratinovski Minha mochila tá cheia A gente não tá jogando em cal, tropa Aí eu não tinha como falar com ele Não, só na testa Só na testa, não acerta Eita, não, ele tá achando que é o super-homem O Pratinovski, coitado Meu Deus do céu E voou igual bosta Só que ele não é o super-homem, né É o super-Platinovski Olha o gordão ali Ele tá achando que... Olha, ele tá olhando pra mim, tropa, ó Ele deve tá pensando É o pastel, pastel, pastel Aí chega perto Ah, não é o pastel Aí vai e se mata Tem que correr o pastel Sai correndo Ah, não é o pastel Também não quero mais viver Aí vai e se mata E se explode Então aqui tem que ter Aqui parece que não tem nada não, hein Mas vou raidar também, galera Vou raidar Não tô nem aí, não Tem uma porta de ferro O cara quis proteger, né Se quis proteger Porque tem alguma coisa que presta Pelo menos eu espero, né, galera Rezar pra que tenha alguma coisa boa Vamos subir Vamos lá, trigar raiva logo o Gabinels E tchau, obrigado Se tiver uma SMG Ou então um cartão verde Já tá valendo demais Bom, pedra tem bastante, ó Sobrou quatro bombas ainda Eu esqueci de fabricar o Gabinels, tropa Toda hora eu esqueço Oh, caramba, viu, complicado, tropa Vamos mais fazer o que, né É a vida, né, pai Me tranquei aqui antes de colocar o cadeado Ou antes de colocar o Gabinels Aí vem um platinho pro lado de fora ali Coloca o Gabinels Aí pronto, já era Tchau, obrigado, raiva E tchau, luxo tá no chão na mão também, né Beleza, quebramos Acho que não vai ter luxo nenhum aqui também, não, galera Aqui embaixo tem menos luxo do que na outra Não, o platinho coloca madeira pra queimar carvão Mas não coloca o combustível na fora Não coloca madeira na fora pra queimar Eita, platinóvis Platina sempre fazendo platinagem, né, tropa Sempre Se não fizer platinagem porque não é platina Aí já é mestre, né Não é mestre fingindo ser platina, né Tem que ser igual o alfa platinal Tem que ser platina, platina mesmo Platina raiz Platina raiz não sabe falar o nome direito das coisas, né, galera Fala os nomes tudo errado, né, bem Se pronuncia os nomes errados, né Vem até escrever Escreve errado, né Platin Agora eu volto pra lá, platinóvis Coitado, platina mira na cabeça Acerta nos pés, né, bem Quando eu acho uma crossbow e uma mira Fico o dia inteiro tentando colocar a mira na crossbow Raidei a base, tava aqui atrás da gasestade, tropa Só que não tinha cartão aqui na gasestade, não Agora eu voltei aqui de novo Já tinha os platinóvis Oi, platina Tá falando igual a gazela aí, platinóvis Aí, não sabe qual eu tô armado? Tô fingindo que eu não tenho nada na mochila, tropa Agora não tem como fingir mais não Nossa, tomou-se até vim sair na cabeça Eu tô vendo que todos os tiros, praticamente, que eu tô dando Tá acertando na cabeça Eu não sei se eles arrumaram direito Porque antes, né, galera, da atualização Bom, eu não percebi isso também, né Vou ver aqui agora Mas antes da atualização, galera, você... Quando a mira puxava pro personagem Puxava no peito, né Como no Free Fire, né, galera Puxava pro personagem A mira padrão Porém puxa no peito, né Não na cabeça E agora aqui parece que tá puxando mais na cabeça Não, é no peito mesmo, tropa É no peito mesmo, né Eu acertei na cabeça de cagada mesmo Não, aí, ó Deu só até de sair da cabeça de novo, ó Mostrou que foi no peito Mas foi só que arrancou dano de cabeça Tome Só pô na certa, né Troca, né Olha, ó 110, ó 110 na cabeça de novo, tropa Vamos ver se isso vai na cabeça Não, é, não foi não, galera Isso foi nos pés Ó, a cabeça de novo Não, é isso aqui Eu acertei dois no peito, né, galera Um no peito, um no pé, na verdade Bom, foi na cabeça, né Mas do dedão no pé do coitado Platinowski Ué, um outro Deixa eu dar uma reviver, ó, tropa Mas onde que esse cara tava que eu não vi? Ah, tá, tá explicado Vem aqui, seu bosta, vem Mostre suas habilidades Habilidade, tropa Olha Isso é que eu chamo de habilidade Meu Deus do céu O Mister Habilidades Isso é muito bom, Platinowski Isso me dá até... Olha Eu, pai amado Dá até vontade de jogar, Platinowski De tanta habilidade que você tem Você vai servir de inspiração para os outros Não se preocupe Meu Deus do céu E é os dois ainda por cima Os caras não tem vergonha mesmo, tropa Meu pai amado Olha isso Vamos fazer alguém, tropa Tem boot pra tudo nesse mundo Bom, mas vamos lá, galera Vamos arrasar daqui logo Luxo mais importante tá travado Porém tem alguns outros luxos Que também eu não quero perder, né, tropa Daqui a pouco a gente acaba Encontrando alguém aí Que sabe jogar, né Aí vai ser um problema Outra coisa, né, galera Que Platina faz é Quando Platina sente Que vai dar alguma coisa errada O que ele faz? Dá no pé, bem Deixa só a poeira pra trás Platin... Deixa só a poeira